Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, o teu dia é mais feliz Parabéns, parabéns Tanta ao meu amigo que nós faremos feliz É dia de festa, é o teu aniversário Chama-te a tia, convida ao teu companhia Basta tudo Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Eu o teu aniversário Vamos festejar, meus amigos estão aqui Nos felicidade, esse amor no coração Que a tua vida seja cercana, sem emoção Bate, bate o pau, mas é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, o teu dia é mais feliz Parabéns, parabéns Tanta ao meu amigo que nós faremos feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Amém.